Você teve uma coisa que eu sempre te ouvi falar, desde a época que você estava na 98, que você fala assim... Acordar cedo é uma desgraça. Não me chamem para trabalhar com transmissão de futebol, por exemplo, no fim de semana. Não faço. Fim de semana é na minha casa, com meus bichos e com a minha família. E com a minha família. Eu não abro mão disso, mas de jeito nenhum não. Mas se for uma coisa habitual mesmo, de trabalhar todo final de semana e tal, não conta comigo não. Não conta mesmo. Cara, vamos lá. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Eu já vivi mais da metade do que é possível que eu viva. Estou com 48, faço 49 e não vem. É bem provável que já está na segunda. Não vou até 96. Gostaria. Já está na descenda. Gostaria. Não, peronamútil. Mas assim, aí eu pensei, cara, tem algumas situações de pessoas que fazem planos uma vida toda. Só planejando, planejando para lá na frente a pessoa desfrutar. Nada, mano. Vamos desfrutar agora. Eu não sei. Eu não sei. Então vamos desfrutar agora. Então a gente desfruta agora. Eu gosto de ficar em casa com meus bichos. Quer dizer, na ordem com a minha família, com meus bichos lá. É sossego total. Aquilo ali, cara. Aquilo ali é mais que um antidepressivo. É bom demais. É que você falou dos bichos. Dá escalação. São quantos animais? O que tem na sua cabeça de criar lhama? Então dá escalação. Bosta na cabeça. Lhama? Lhama. Você tem lhama? Eu tenho um casal de lhama. Que Lâmbia, cara. Como é que você mora? Eu moro na saída para o Rio de Janeiro lá. Ah. Então assim, tem uma área. Tem uma área grande lá e tal. Cara, é que esse negócio das lhamas é um caso. São duas lhamas que... Na verdade, duas alpacas. Aí as alpacas foram para o Paraná. Aí o Davi, que é o criador, trouxe duas lhamas, filhotinhas criadas dentro de casa. Ficaram muito tranquilinhas, boazinhas, sossegadas e tal. Como que elas se chamam? Joaquim e a Tatá. E a Tatá, para quem não sabe, é que é a cara da Tatá Werneck, atriz. E é a cara da Tatá. E eu coloquei a de Tatá. E aí, cara, eu... Na verdade, aí ele trouxe os filhotinhos e tal. Tinha vindo uma outra, uma terceira, mas uma sussuarana entrou lá e matou ela. E aí a gente... Agora eu estou com as duas lá. Mas tem ave pra caramba. Tem arara, tem cacatua. Os cães. Tem Congo, tem jandaia, tem... Suarana é uma onça mesmo? É, um sim, entrou lá e matou uma lhama. Na véspera de uma viagem de férias, cara. Eu estava saindo de férias assim. No dia seguinte eu ia sair de férias. Na noite anterior à minha viagem, eu acho que é sussuarana, eu jogo atirica. Enfim, entrou lá e... É uma onça, né? Porque lá onde eu moro, a gente está muito próximo da reserva do Ibama. Então aparece, de vez em quando, aparecem uns bichos diferentes lá. No domingo eu estava lá, assando uma carninha, sossegado, com a minha esposa lá e tal. Um pãozinho de queijo. Aí o ataque dos saguis, cara. Porrada de sagui na árvore. Aí eu já peguei uma bananinha, fui lá e dando... Aí eles nunca mais vão sair de férias. Lá tem esquilo, tem tiú, que é o teiu, que a turma fala tiú. Tem lá as oncinhas de vez em quando aparecem por lá e tal. Vez por outra tem um videozinho de alguém que pegou uma lá na região e filmou e tal. E aí tem meus bichos lá, os nossos e os do ambiente, que a gente cuida lá também. Se você que está aí assistindo não segue o Everton nas redes sociais, vai lá ver os bichos. É uma diversão, velho. Cara, tem lhama lambendo a boca do Everton na hora do almoço, cara. É um negócio... É igual cachorro, né? Um cachorro, um cachorrinho, um pete. Cachorrinho. Você tem cachorrinho? Você não tem cachorrinho, não. Eu tenho quatro pequenos. Ele tem um cachorro do tamanho de uma combi, né? É verdade. Uma combi. Uma maroc. Cara, aqui ele deita nessa mesa aqui. É, tem Terra Nova, tem Bernese. São os maiores, né? A Terra Nova é um molosso. Cachorro de 80 quilos e tal. E tem o Doishin, que é uma raça japonesa. E tem o Dois Yorks, que são os mais que estão com a gente a mais tempo. Que ficam dentro de casa também. Todos ficam dentro de casa. Inclusive os gigantes. Inclusive a Lhama. A Lhama está lá. Já foi criada dentro de casa. Cara, tinha vídeo meu assistindo jogo assim e ela na frente da televisão. Muito louco isso. É, é muito bom.